Fala galera, hoje eu trago esse mod aqui, que é um case titã, serve pra esparramar adubo, né, fertilizante. Vou mostrar aí na loja. Ele fica nessa parte aqui, ó, de espalhadores de fertilizante, certo? Ele tá aqui, ó. O nome dele é Titan Fertilizer Sprinder, algo assim, certo? Então, daqui tá todas as informações, o custo diário, cavalaria, velocidade máxima e capacidade do tanque. Ele serve pra, ele é exclusivo, né, pra esparramar fertilizante. Ele usa o fertilizante sólido, não líquido, sólido, certo? Então, vamos lá. Mostrar o interior, né? Então, vamos lá. Então, pra abrir ele em X E pra fechar também. Vamos ver a buzina, né? Tem agudos. Ah, ali em cima. Não, vamos lá. Vão colocar aqui para trabalhar. Embora pareça líquido, mas como eu disse, ele usa fertilizante sólido, hein, por favor não confunda, e eu quando eu instalei o mod, eu fiquei um bom tempo, porque eu achei que ele era fertilizante líquido, né, então eu confundi um pouco, mas é só fertilizante sólido, você vê que o braço dele é bem grande, né, ele tem um alcance bem legal. Então, vamos lá, vamos lá. Um pouquinho aqui na somera interna, para a gente ver que o braço dele é bem grande, para a gente ter uma olhada aí. E aí 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 E aí